Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Fogonete. O meu nome é Carlos Eduardo Sangeneto, eu sou editor e um dos colunistas do site e venho neste dia 15 de fevereiro de 2021, segunda-feira, começar a semana conversando com vocês sobre esse início de semana alvinegra. Antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações porque é muito importante para você ficar sempre alerta aí quando tiver conteúdo do Botafogo aqui no canal. Você recebe a notificação do YouTube e vem aqui assistir ao vídeo com a gente. Se possível, deixe aquele like também para fortalecer a divulgação do nosso canal para outros torcedores do Botafogo. Vamos ao que interessa as notícias do dia. Vamos continuar falando sobre a busca do Botafogo por um novo treinador. Se no fim de semana falamos aqui sobre Marcelo Chamusca, Marcelo Cabo, Dorival Júnior e até mesmo o português Sérgio Vieira, começamos esta segunda-feira com uma notícia de que Fernando Diniz, ex-São Paulo e Fluminense, também entrou no radar do Botafogo para a próxima temporada. Segundo o jornalista Sérgio Santana, do diário Lance, Fernando Diniz, recentemente demitido do São Paulo, ali no iníciozinho de fevereiro, após vacilar na briga pelo título do Brasileirão, foi sondado pelo Botafogo e sinalizou positivamente ao clube. De acordo com a reportagem, um projeto de dois anos foi apresentado ao Fernando Diniz, passando pela ascensão à Série A e mais uma temporada na Elite Nacional. Fernando Diniz teria gostado da proposta e pediu alguns dias para dar essa resposta final ao Botafogo. Deve esperar, como todos os outros treinadores, o fim da Série A do Campeonato Brasileiro para analisar todas as propostas que estão ali na mesa e decidir o futuro. Você acha que o Fernando Diniz é um bom nome para o atual momento do Botafogo? Opine aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. E também tivemos uma atualização da procura do Botafogo por Dorival Júnior, que foi noticiada pela rádio Roquete Pinto, do Rio de Janeiro, na noite de domingo. Nesta segunda-feira, o site torcedores.com trouxe que o Botafogo foi atrás do staff do Dorival Júnior, procurou o agente Carlos Leite para apresentar também um projeto para o Dorival assumir o clube na Série B do Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior, assim como o Fernando Diniz, teria também assinado de forma positiva para assumir o clube. Porém, como aconteceu com o Dorival e vários outros treinadores, até comum nesta época de fim de temporada, pediu um tempo para analisar outras propostas. Segundo a reportagem do torcedores.com, o Dorival teria umas possibilidades aí de assumir clubes na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos. E um lado positivo nessa história toda para Dorival chegar ao Botafogo é que o técnico, mesmo ciente da situação complicada financeira do Botafogo, questão orçamentária limitada, atraso de salários, um histórico bem chato, ele mesmo assim teria não visto problema em assumir o clube nessa situação. E retornar ao futebol carioca, onde ele já treinou Flamengo, Vasco e Fluminense, é bem visto pelo profissional. Ele tem a intenção de retornar ao futebol do Rio de Janeiro. Assim como no caso do Fernando Diniz, só resta os torcedores do Botafogo aguardar o fim da Série A do Campeonato Brasileiro, porque aí sim teremos respostas definitivas dos profissionais. Também nesta segunda-feira, o Twitter do Fogonete, arroba Fogonete, se você não segue, siga lá, publicou uma enquete para saber a preferência dos torcedores do Botafogo sobre o futuro técnico. Se prefere o Fernando Diniz, se prefere o Dorival, se prefere o Sérgio Vieira, se prefere o Marcelo Cabo, enfim. Publicamos essa enquete lá e já adianto para você. O Dorival está ganhando com uma larga vantagem. Queremos saber sua opinião lá também. Vote na enquete do Fogonete. Se você ainda não votou, participe lá e comente aqui embaixo qual foi o seu voto. Queremos saber e interagir mais com vocês. Para encerrar esse vídeo, que foi todo focado na busca do Botafogo por um treinador, vamos falar de um jogador que está retornando de empréstimo ao Botafogo. Cedido ao Guarani para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o volante Rickson, de 22 anos, vocês lembram dele? Está retornando ao clube, né? Depois que acabou o campeonato, acabou a segunda divisão, ele está voltando naturalmente ao Botafogo. O Botafogo vai analisar se ele será útil ainda ao elenco. Se não, vai procurar um novo clube para reemprestar o jogador. Vocês acham que o Rickson pode ser útil ao Botafogo nesse difícil desafio da Série B do Campeonato Brasileiro? O Rickson trabalhou recentemente lá no Guarani com o Felipe Conceição, ex-técnico do Botafogo e recentemente anunciado no Cruzeiro. Havia até uma possibilidade do Rickson ser chamado pelo Felipe Conceição para a Raposa, mas nenhuma proposta oficial chegou ainda ao Botafogo. Então, até não chegar nenhuma proposta, o Rickson continua no Glorioso. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Valeu por assistir ao vídeo até aqui. Peço que vocês sigam a gente nas redes sociais, arroba fogonete no Twitter, arroba fogonete no Instagram, fogonete no Facebook e também deixe o like aqui embaixo para divulgar esse conteúdo, esse resumo de segunda-feira para outros torcedores do Botafogo. Você ajuda a deixar esse conteúdo relevante. Muito obrigado, ative as notificações, se inscreva aqui no canal e estamos juntos mais uma vez. Valeu, um abraço, saudações, alvinegras. Valeu! Obrigado. 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 Obrigado.